Fala você também, fala por último, diz o que tem a dizer, fala, mas não separe o não do sim, dá também sentido ao teu dizer, dele a sombra, dele sombra suficiente, dele tanta, como é que sabe se repartir ao redor entre a meia noite e o meio dia e a meia noite. Legenda por Sônia Ruberti